Olá, meu nome é Lenartan e neste vídeo eu vou ensinar como fazer a amizade com todos os animais que tem pelo vale Fazendo amizade com eles, vocês podem vir aqui no seu inventário, na parte de roupas com pênios Eles vão ficar aqui liberados para ficar andando do seu ladinho Olha lá, muda aqui embaixo, esse aqui foi o que a gente ganhou no acesso antecipado Esse daqui foi o que eu liberei por enquanto, com o coelhinho branco Bom, começando aqui pela praça, a gente vai ter os esquilinhos É só você chegar perto de um e dar, ele gosta de Hespberry Aqui no middle, que é o prado, a gente vai ter os coelhinhos Aqui já tem, não, esse é o meu Vamos procurar um aqui Aqui, o que você vai fazer? Você vai seguir ele três vezes E aí você já vai poder dar uma cenoura, ele gosta de cenoura Aqui na praia, a gente vai achar as tartaruguinhas Aqui Não vai acontecer, ela vai ter medo, você só fica do ladinho dela esperando Pronto Você vai dar o que? Algas marinhas Aqui na floresta, a gente vai achar os guaxinins Ó, tem um ali Eles são um pouco mais complicados Você vai tentar fazer o que? A gente vai tentar se aproximar dele até ele ficar em alerta Ó lá Quando ele sentar, a gente vai dar um passo pra frente É assim, você vai devagarzinho Quando ele levantar, ó, sentou Quando ele levantar, você não se mexe, senão ele foge Eles gostam de blueberries Aqui em Glade of Trust, a gente vai encontrar os crocodilozinhos Ó, tem um ali Ele é quase a mesma coisa dos guaxinins A gente vai tentar se aproximar até ele ficar levantando e abaixando a cabecinha Levantou Abaixou Levantou Abaixou, você anda Levantou, você não se mexe Pronto Eles gostam de lagosta Tá muito legal que eles dão bastante desses sprays aqui Pra fazer as roupinhas E aí vai, que linda Aqui em Sunlit Plateau, a gente vai encontrar os beija-flores Eles gostam dessas flores aqui Então você só chega Pega qualquer uma mesmo Ali tem um O que eu já vou fazer? Esse já vai chegar perto Igual o esquilinho Aqui nessa parte de gelo, a gente vai encontrar as raposinhas As raposinhas são iguais aos coelhos Você vai correr atrás delas três vezes Ou mais, pelo visto Agora, as raposas, elas gostam desse estujão branco Eu só achei esse pote dourado de pesca E é isso Eu espero que esse vídeo tenha sido útil Obrigada e até a próxima Obrigada e até a próxima